Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... LATA Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Eu tava indo pra casa da vampira linda E olha o que tem ali na frente Parece que tem dois bandidos, pessoal Ai, caramba, caramba, e agora o que eu faço? Eu acho que eu vou ter que enfrentá-los de um jeito ou de outro Porque não tem ninguém aqui nas ruas pra me ajudar E esse é o único caminho que vai lá pra casa da vampira linda, pessoal Ai, caraca, olha Eles parecem que estão armados Ai, eu tenho a minha espada de ferro Eu acho que eu consigo batalhar contra eles apenas com a minha espada Ô, senhor bandido, você não vai fazer nada comigo não, né? Ai, eu vou tentar passar por aqui, pessoal Será que eu vou passar por aqui, ó? Por cima do muro eu consigo Ai, eu acho que sim, pera Ai, caramba Tá, eu vou tentar passar aqui Bem aqui pelo cantinho, olha Ele tá olhando pra parede Ai, caraca, caraca Pera, pera Eu acho que ele me viu, pessoal Eu acho que ele me viu Tá, deixa eu olhar Será que ele me viu? Ai, ele me viu, pessoal Ele tá subindo aqui Sai pra lá, seu bandido Sai pra lá Sai pra lá Vai pra lá, vai pra lá Ai, caraca, caraca Ele me viu, pessoal Ele me viu Vocês viram? Ele subiu aqui em cima do muro Tá, é melhor eu descer É melhor eu sair daqui Pera, pera Deixa eu ver onde ele tá Ai, ele ainda tá ali, pessoal Eles me viram Eles estão me procurando Ai, eu vou ter que enfrentá-lo Eles de uma vez por toda Sai, sai pra lá, seu bandido Sai pra lá Ai, os dois me viram agora, pessoal Ai, caraca O outro também tá vindo pra cá Ai, caraca Eu vou ter que utilizar a minha espada Ai, sai Sai Nossa Eles me encurralaram, pessoal Ai, caramba Consegui finalizar um Pera Ai, sai daqui, seu bandido Ai, boa, pessoal Nossa Caramba Ainda bem que eles não eram tão fortes Caraca, pessoal Logo dois bandidos agora à noite Nossa Eu tava indo pra casa da vampira linda E isso aconteceu Ai, pessoal Esse lugar aqui É o melhor caminho Que tem Porque ele corta um caminho E eu chego bem mais rápido Na casa da vampira linda Só que geralmente Tá tendo sempre bandidos por aqui E eu tô tendo que cuidar deles antes Ai, mas tudo bem Pelo menos Eu sou forte e corajoso E consegui cuidar desses bandidos, tá Aparentemente Não tem mais ninguém por aqui É melhor ir rápido Antes que apareçam mais outros bandidos Né, pessoal Tá, vamos lá Vamos lá Vamos rápido Já estou chegando aqui Na casa da vampira linda Porque hoje, pessoal Eu vou ter que dormir aqui Porque, olha Já tá de noite E tá muito tarde Eu vou ter que dormir aqui Na casa dela Ah Então, vamos chegar aqui E tocar a campainha Vampira Vampira Sou eu Sou eu Sou eu Rafael Vampira Carrechão Carrechão Ai, caraca Que medo Que medo Tá, pera Deixa eu ver Ai, ele tá aqui Ele me viu Ai, que isso Tem outro, pessoal Ih, esse é o vampiro do mal Com asas Ai, caraca E tem outro ali Oi, senhor vampiro De vampiros do mal Olha Tem um aqui Ai, tinha um aqui Deixa eu ver se tem mais um na sala Não, parece que não Ah, então eu acho que eu consigo entrar, pessoal Porque aquela porta lá na frente Tá fechada Mas essa porta daqui Tem um segredo pra abrir É só fazer assim, ó Um, dois, três Isso É só dar três tapas Que ela abre, pessoal Tá bom Deixa eu ver Vampira Vampira Sou eu, Rafael Estou aqui embaixo Ai, caramba Olha, pessoal Parece que tem mais algum vampiro do mal ali Ah, é aqui na sala Parece que não tem mais nenhum, né E tem outro ali Tá Eu vou ter que primeiramente acabar com os dois Antes de subir as escadas E ir lá pra cima Hum Já sei Eu vou chamar a atenção desse daqui Vampiro Seu vampiro do mal Vem pra cá Vem pra cá Isso Ele ficou preso na teia É minha chance É minha chance Ai, toma, toma Ai, vai, vai, vai Ai, caramba Não consigo acertar mais ele Ai, mas ele é muito resistente Boa, pessoal Boa Tá, consegui Consegui eliminar aquele vampiro Agora chegou a hora de combater o outro Daí Ele tá aqui Ai, ai, caramba Ele já tá aqui, pessoal Ai, esse é mais rápido e mais forte Ai, caramba, caramba Cadê você, vampiro Ai, pera, pera Ai, nossa, pessoal Ele é muito forte Muito rápido Ai, toma Ai, toma Ai, caramba Conseguimos, pessoal Conseguimos Deter mais um Tá bom Já foram dois, tá Agora eu tenho que continuar procurando a vampira Vampira Cadê você Estou subindo aí Você tá aí em cima Estou subindo as escadas, tá bom Ai, vampiro Onde é que tá você Ai, tem outro vampiro do mal ali Ai, eu troquei, pessoal A casa realmente está devastada de vampiros Tá Tem aquele ali olhando o aquário E tem aquele ali olhando lá pra fora pela janela Vou tentar pegar esse aqui pelas costas Ai, toma Ai, toma, seu vampiro Ai, toma Ai, caramba Esse aqui também é muito forte, pessoal Ai, toma Ai, caraca, caraca E eles são muito rápidos, pessoal Ai, caramba Não posso deixar eles me morder Senão eu vou acabar virando Ai, boa, boa Vou acabar virando vampiro igual eles O que será que ele tava olhando lá fora, pessoal? Será que ele tava olhando pro mercado? Será que quando amanhecesse E todo mundo fosse fazer compras no mercado Os vampiros iam lá? Ai, eu não sei, pessoal Eu não sei Ainda bem que eu vim pra cá Pra poder acabar com a raça desses vampiros malvados E só tem esse agora, pessoal Ai, toma Ai, toma, vampiro do mal Ai, tem outro Caraca Era um dois, pessoal Era um dois Nossa, caramba Toma, toma Ai, caraca Era um dois, pessoal Meu Deus Eu não tinha visto Ai, pessoal E eles são muito fortes É dois contra um, seus injustos Ai, toma Ai, toma São dois contra um Ai, toma Você também E toma Ai, pronto, pessoal Nossa Ainda bem que eu tenho essa minha espada Que é super forte E eu consigo deter todos os vampiros Porque ela tem uma anâmina de prata Isso Que é do ferro, né? E aí Os vampiros não conseguem sobreviver Caraca Ainda bem que eu tenho uma espada certinha Pra combater todos esses vampiros, pessoal Só que agora chegou a hora da gente ir lá em cima E eu não quero Pera Já tem um vampiro ali, pessoal Olha Olha Ele tá rondando ali Aquilo são as asas dele Ele já tá rondando ali Me esperando Ele sabe que eu tô aqui dentro da casa Caraca Ele se jogou Vocês viram isso? Ele se jogou, pessoal Olha Caraca Tá cheio de vampiros aqui Caramba, pessoal Olha o tanto que tem aqui Nossa Tem muitos E onde é que será que tá a vampira? Ai, seus vampiros Sai daqui Sai daqui Pera Aqui Acho que é a vampira que tá ali no chão deitada, pessoal Sai daqui, seus vampiros Deixem a vampira quieta Sai, sai Ai, caramba Sai daqui, vocês Ai, sai, sai Boa, pessoal Deite mais Sai você também Sai, sai Nossa, pessoal Parece que eles mataram a vampira Parece que ela tá aqui no chão Sem o de sangue Não acredito Os vampiros mataram a vampira Pessoal Olha A vampira ali ainda tá aqui no chão Toda cheia de sangue Mas parece que ela não tá muito machucada Parece que eles só machucaram ela E jogaram ela aqui no chão Mas tinha um outro vampiro lá embaixo Eu preciso acabar com ele Pera, pessoal Pera Eu preciso terminar o serviço Ai, sai daqui, seus vampiros Sai daqui Vocês não vão conseguir matar ela Ai Boa, boa Consegui matar todos Tá bom Deixa eu ver se tem mais algum aqui fora de casa Aqui não Aqui não Fechar a porta Aqui também nada Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui também nada Tá bom, pessoal Tá bom Agora chegou a hora da gente ir lá Cuidado, vampira Vamos lá, pessoal Vamos lá O que será que aconteceu com a vampira linda? Ai, vampira Vampira O que será que houve? O que houve com você, minha amiga? O que houve? Ai, caramba, pessoal Eu acho que eu vou ter que chamar os médicos Os bombeiros Alguém Vou ter que chamar ajuda Porque ela não pode ficar aqui no chão machucada Vampira Ai, fica aqui, amiga Fica aqui Eu vou buscar ajuda pra você E eu já volto, tá bom? Fica aqui Vai dar tudo certo Ai, pessoal Eu vou ter que ir muito rápido Vou ter que ir muito rápido E chamar alguém Pera, pera Deixa eu descer as escadas Ai, caramba Aqui A porta abre Ai, caraca Ai, não acredito Mas eu vou lá procurar alguém, pessoal Vou procurar alguém Pra ajudar a vampira linda Eu vou ter que ir muito rápido Eu vou ter que ir muito rápido